Olá para você que acompanha o Tribuna Esporte na internet, eu estou aqui para falar sobre a nossa promoção do Dia dos Pais. Para participar, você só tem que ser criativo. Tire uma foto sua com o seu pai praticando esporte. Pode ser jogando bola, com a camisa do seu time no estádio, enfim, tem que ter esporte no meio. Enviste suas imagens para o endereço de e-mail tribunaisporte.com.br Você pode enviar o seu material até a próxima quinta-feira, dia 11 de agosto. O sorteio é no dia 12, dia seguinte, a sexta-feira. A foto mais criativa vai levar para casa essa bola oficial da UEFA Europa League. Mande quantas fotos quiser, participe. Até lá!